Quando nós decidimos gravar um disco com os Tachiruts, a gente começou a preparar o repertório. Eu e o Leonardo fizemos as principais músicas, mas era muito difícil gravar. Mas escute essa história. Aí nós tocavamos numa churrascaria, na taberna gaúcha, e um dia o dono da churrascaria disse Bruno, domingo dá pra vocês ficarem até mais tarde aqui, porque vai vir o pessoal da Rádio Farrupilha jantar aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. Era o aniversário do grande rodeio Coringa, que era patrocinado pela São Paulo Ouro Paragates. E aí, como era aniversário do programa, o pessoal da São Paulo Ouro Paragates, lá de São Paulo, vieram pra cá pra prestigiar o programa ali, fizeram uma homenagem e trouxeram junto com eles um caboclo, que também era patrocinado pela mesma firma, que tinha Roda de Violeiro, um programa caipira, na Rádio Bandeirantes lá de São Paulo. Que eu, quando trabalhava na roça, quando era rapaz, escutava com o radinho o programa Roda de Violeiros. Lá ele apresentava Zico e Zeca, Lio e Léo, Tonico e Tinoco, essa gente. O nome dele era Capitão Furtado. Esse era o nome artístico, porque o nome verdadeiro era Ariovaldo Pires. O grande caboclo. E ele estava junto. Aí o pessoal veio pra jantar. Sentaram numa mesa, assim, que ele estava meio separado, assim, do público. E começaram os elogios, as homenagens, tá, tá, tá. E aí o Luiz Menezes cantou uns versos lá, Darcy Fagundes declamou uma poesia. E todo mundo se apresentou. E ninguém falou no Capitão Furtado. Ninguém falava nele. E eu sabia da fama desse homem, do prestígio dele. Aí lá, pelas tantas, deu uma folga assim. Eu dei um gaitaço no meio e pedi a palavra pra homenajar. Digo, eu quero homenajar aquele caboclo que tá lá no cantinho, o Capitão Furtado. Que eu cansei de escutar no programa Roda de Violeiro, lá em Paraguinha, na roça. Escutando Roda de Violeiro. Que o senhor esteja à vontade aqui no meio dos gaúchos em nossa homenagem pro senhor. E lasquemos uma música pra ele. O homem ficou emocionado e me deu um cartãozinho. Digo, vai, quando for a São Paulo, me procure qualquer coisa que eu puder ajudar vocês. Passaram-se dois anos, quando nós resolvemos ir gravar. Chegamos em São Paulo. Cada gravadora que a gente chegava, já tinha uma placa lá. Testes suspensos. Já gelava a gente, né? Ia na outra lá, testes suspensos. Meu Deus do céu. Aí nós fizemos dez dias lá e não conseguimos nada. Nem nos escutaram. Aí, estamos na última gravadora na Continental, tentando conseguir uma gravação. E aí, eles iludiram, ué, não, nós chegamos a fazer uma proposta até de comprar uma quantia. Eles, não, não, esse tipo de negócio naquele tempo não se fazia. Naquele tempo só gravava, você tinha talento mesmo, né? Aí, bate-se, não vai dar. Ah, então vamos voltar pro Rio Grande. Vamos embora. Era lá no sétimo andar, não sei de que, no edifício. Aí, tá, nós fomos até no corredor. Abrimos, apertei no elevador. Quando abriu o elevador, quem é que me sai de dentro do elevador? O capitão furtado. Mas foi Deus que botou o Senhor no nosso caminho. Meu Deus do céu, que alegria. E ele olhou, mas os meus gaúchos, o que que estão fazendo aqui? Que alegria, banca. Digo, ah, capitão, nós estamos aqui querendo gravar. Mas ninguém, nem nos escutaram. Aí, nós vamos embora hoje de noite. Tá aí, ele diz, mas não dá pra vocês ficarem mais um dia aí. De repente, eu posso tentar conseguir alguma coisa. Ah, não, se o senhor der qualquer esperança. Não, fiquem aí. Vou amanhã de manhã, nesse endereço. Me dê um quartãozinho, lá na Avenida Ipiranga. Era onde ficava gravadora RGE. Ia som livre. Aí, nove horas, e levem os instrumentos. Muito bem. Se fomos pra lá. Outro dia, nove horas, um pouco antes, nós já estávamos batendo o pé lá. Aí, ele chamou um gerente lá, que era, pra nós cantar, pra ele fazer um teste. Nós botaram numa sala lá e nós, você sabe que é, mas nós estávamos afiados. Eu, o Elmo, o Leonardo, era um vocal, velho, de respeito. E ensaiado, porque nós cantávamos todas as noites na churrascaria. A gente estava... E aí, cantávamos uma música pela metade e já mandaram parar. Dizem, segura aí um pouquinho. Aí foram chamar o Kent, o cabeça mesmo da gravadora. Neo Najib. É, Neo Najib é o nome do cara. E aí, cantávamos uma música e eles se entusiasmam. E cantávamos outra. E eles entusiasmados ali, com o capitão falado. Ficavam falando, cochichando lá. E nós metas ligados. Aí, cantávamos cinco, seis músicas lá e eles dizem, tá bom. Aí, o gerente lá e falou, é o seguinte, a gente gostou muito de vocês. Mas pra gravar vocês, nós não temos verba disponível pra botar acompanhamento. Pra acompanhar os músicos acompanhando, nós não temos verba. Que teria que ter projetado, não sei o que. Mas tem o seguinte, se vocês quiserem gravar assim, como cantaram aqui, só gaita, violão e o vocal, aí nós gravamos. Digo, então vamos gravar. E no mesmo dia, isso era umas dez e meia, onze horas da noite, da manhã, aí eles ligaram lá e marcaram pras duas e meia da tarde, no estúdio, lá na rua Paula Souza, me lembro bem. Aí, fomos lá pro estúdio pra gravar. E aí o Elmo tocava violão e eu tocava gaita. E o Leonardo só cantava, ficava no meio. Aí eles começaram, tinha um girafão assim com os microfones, o microfone era churi já. A gravação era mono. Já tinha que sair mixado. Não tinha o que mixar depois. Aí, começaram mais pra frente, a gaita mais perto do microfone. O violão, a gente aqui. Aí, para aí, quando acertaram o som que ele achou que estava bom, fiquem paradinho. Aí ele chegou com um giz, e fez um giz em volta dos nossos pés, assim, ó. Na hora de gravar, vocês têm que estar aqui, não se mexam. E aí, foi o que aconteceu. Aí, eles falaram, vamos gravar. Largaram uma, largamos uma. E foi até o fim, já largamos outra. Gravamos seis músicas, e uma atrás da outra. Sem errar uma. E aí, o técnico, o operador de som, diz, vamos parar um pouquinho, vamos tomar um cafezinho. Vem aqui escutar o que vocês estão fazendo. Vocês nem escutaram o que gravaram? Eu nunca ouvi uma coisa dessa, diz ele. E aí, foi assim. Entramos às duas e meia no estúdio. Gente, às cinco horas do tarde, estava gravado o nosso disco. O primeiro LP dos Teixeiros, intitulado Rio Grande do Sul, com a música Baile da Coceira. Foi um sucesso. Graças a Deus. Depois desse disco aí, Aí, tu que é gravador, queria os Teixeiros. Que coisa boa quando a gente está com autoridade, né? Essa foi a primeira gravação dos Teixeiros. Para ir a um rodeio, ensinei meu lindo bairro. Não costumo fazer feio, mas por pouco que eu não traio. Puxa vida, que chinoca, meu cartaz eu quase estravo. Foi lhe falar, fiquei boboca, insisti, estava gado. Foi lhe falar, fiquei boboca, insisti, estava gado. Chiqui, chiqui, chinoca, difficulties, movies, e me mamata, de papipaachão. Estou com sssssssssssss, socorroa, e com papipa, palpitação. E não é fofapi, fofoca, eu saber meu o que, tá com a floração. Legenda por Sônia Ruberti